Olá, o número de pessoas que passam fome no Brasil caiu de 22 milhões e meio em 1990 para 3 milhões e 400 mil em 2013, uma redução de quase 85%. Os dados fazem parte de um estudo da FAO, a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, comentou os números. Acompanhe. Para nós é uma satisfação poder estar falando dessa grande realização, que é uma realização não do governo brasileiro, mas do país, uma vitória ao Brasil sair do mapa da fome. Esse indicador, como vocês sabem, é acompanhado pela FAO e construído há mais de 50 anos. É a primeira vez que o Brasil, com outros países, sai do mapa da fome. Eu diria mais, nós saímos do que a gente chamava de geografia da fome no Brasil. O Brasil, para nós, também é um orgulho muito grande, falando não só como ministra, mas como brasileira, poder ser referenciado no conjunto do relatório como um exemplo de como construir uma estratégia para superar a fome. Eu acho que essa é a grande questão que está colocada para o debate da fome mundialmente. Sempre foi entre aqueles que defendiam que o problema da fome era a falta de alimentos e aqueles que defendiam que esse não era o problema. Em especial no Brasil, que é um país produtor de alimentos, um país que tem terras aráveis suficientes, que tem um clima maravilhoso, que domina a tecnologia, que tem a Embrapa, que é uma referência mundial em tecnologia tropical. O problema da produção de alimentos nunca foi a questão central no Brasil. A grande questão sempre foi acesso e direito à alimentação da população. Então, eu acho que o que a FAO registra como a questão central da conquista brasileira de uma estratégia para combate à fome, que é bem-sucedida, é o compromisso com a questão da fome. Então, a decisão política de assumir a fome como uma questão estratégica para políticas públicas. E eu vou depois detalhar algumas das questões que nós pudemos aferir dentro do relatório, que para nós é bastante cara. Mas eu acho que a primeira grande questão que eu acho que é importante registrar, porque esse é o debate que é feito entre os países que, como o Brasil, tem defendido ter políticas públicas garantindo acesso à população, e aqueles que defendem que você tem que aumentar a produção de alimentos no mundo. Então, acho que a grande questão é essa, compromisso. A fome, que era uma coisa envergonhada do Brasil, ela veio para cima da mesa. Quando você disse, eu tenho um compromisso de superar a fome, você bota a fome em cima da mesa, bota a fome no centro da política, no centro da meta, bota o pobre no centro da meta e passa a construir políticas públicas para enfrentar esse problema. Nem todos os países têm que ter as políticas exatamente iguais, mas esta questão da liderança, ela é estratégica. Sem a liderança política do presidente da República, das lideranças assumirem que é necessário combater a fome, a gente não resolve o problema da fome no Brasil e no resto do mundo. Então, acho que essa é a grande questão. O Brasil é citado como exemplo para um conjunto de políticas públicas, o povo fala muito só do Bolsa Família, não é o Bolsa Família, é o programa de aquisição de alimentos, é o programa de merenda escolar, é a valorização do salário mínimo, é o programa de cisternas, porque a questão de acesso à água é uma das questões listadas como estratégica pela FAO e por quem trabalha com acesso a direitos para a população pobre. Então, abrindo rapidamente o que a gente destaca e o que aparece no relatório como estratégico. Vocês sabem que o Brasil foi, não só é citado no relatório, mas ele mereceu um box diferenciado, especial, junto com outros países que também se destacaram exatamente pela liderança, pelo protagonismo e pela questão da participação da sociedade civil na construção disso que eles chamam de governança. Quer dizer, a fome é um fenômeno complexo, multidimensional, e para que a gente combata a fome, você tem que articular um conjunto de atores, desde os vários ministérios até articular governo federal, os estados e municípios, como é, no caso do Brasil, uma república federativa. Então, outros países que são citados, são citados também pela mesma composição de estratégia. Então, rapidamente, mostrando para vocês o mapa, que eu não sei se a gente fez um esforço de fazer o mapa mesmo, pegando 90 e agora 2014. Então, aqui, esses países são os que a gente não tem informação. Aqui, na gradação, vocês têm a coisa. Então, acho que é bacana ver o mapa, até porque fica bem claro que o problema da fome, se concentrando no hemisfério sul, tinha a ver com a questão de acesso, em especial na América Latina e no Caribe. Então, pode passar agora, Flora. E aí, vários países saem do mapa, se a gente olhar esses 20 anos, e, em especial para nós, é uma grata surpresa o Brasil estar fora do mapa. Vai lá, Flora. Aqui a gente montou para vocês uma tabela também rápida, com, obviamente, escolhemos países, são 119 países, que a gente vai olhar aquele mapa todinho, ele fica, é incompreensível. Então, você tem países muito pequenos, países que avançaram muito, países que não avançaram nada, países onde a fome aumentou, acho que depois vocês têm condições de olhar e escolher outros países, observar. Nós levantamos alguns países que teriam condições de ser comparados com o Brasil pelo tamanho da população. Então, vocês percebam que, se a gente olhar o conjunto do período, de 90 para cá, o Brasil é o país que mais reduziu a população em subalimentação. Esses países que a gente anotou com um asterisco, são países que saíram do mapa da fome junto com o Brasil. Destacamos aqui a população, os valores absolutos de subalimentados. Percebo que o Brasil se destaca não só pelo tamanho do percentual, que cai de 84% se a gente for olhar de 90 para 2013, 82% se a gente for olhar de 2002 para 2013, mas, em números absolutos também, o tamanho da redução é muito grande, são 19 milhões de pessoas. Se vocês forem fazer a conta do que são 15 milhões de pessoas nesses últimos 10 anos, se a gente for olhar que o mundo reduziu em 100 milhões de pessoas nesse último período, e nós somos 15 milhões, o Brasil contribuiu muito não só com a redução global do número de pessoas em situação de subalimentação, além de ter contribuído com a construção de políticas que hoje são exemplo e referência. Todo mundo que fala de fome no mundo usa o Brasil como referência, tanto de ter estabelecido a consígnia de superar a fome, quanto por ter construído políticas à altura deste desafio. Então, são grandes os principais números da nossa avaliação para fins de comparação. Segue, Flora. Aqui, nós fizemos, em cima dos dados disponibilizados para a FAO, a curva, então, o trabalho de montar o gráfico é nosso, mas os dados a gente está abaixando pela equipe técnica da FAO. Aqui tem os 82% que eu me referi no gráfico anterior. Nós chegamos a esse patamar de 1,7%, bastante convergente com todos os outros dados que a gente vem construindo ao longo desse período. A curva é bastante convergente e os dados são convergentes. Só para lembrar, quem tem acompanhado as agendas do Ministério do Desenvolvimento Social recentemente, nós fizemos uma oficina com o Banco Mundial e com outros atores que discutem pobreza e fome no mundo, recentemente, no Rio de Janeiro, e os dados do Banco Mundial de Pobreza Multidimensional, a curva é absolutamente compatível com essa, e eles chegam a um dado de 1,6% de pobreza crônica. Obviamente, nós estamos trabalhando com dois fenômenos diferentes, um fenômeno é a fome, o outro fenômeno é a pobreza, mas, no caso de países pobres e países em desenvolvimento, elas são curvas que se alimentam. Vamos lá, Flora. Aqui, se a gente for comparar um outro olhar sobre o mesmo fenômeno, olhando 90, 2014, na América Latina, o Brasil é o país que mais reduziu a extrema pobreza, desculpa, a fome, 84%, quando na média da América Latina é 51%. Também outros países têm uma contribuição grande. Vocês viram na coletiva da FAO, que nós tivemos a oportunidade de acompanhar à distância, que a América Latina é a região do planeta que mais reduziu a fome, ao contrário de outros países, de outros territórios, como a África, que hoje eu acho que é a região mais preocupante do ponto de vista da subalimentação no mundo. Vocês também sabem que o Brasil, além de ter construído uma estratégia para superar a fome dentro do Brasil, a gente tem uma agenda de cooperação muito forte com países da América Latina, em especial com países da África. Então, nós temos uma agenda de cooperação formal e efetiva através da Agência Brasileira de Cooperação e do Itamaraty de troca de experiências e apoio a países africanos para a superação da fome. A América Latina é a região do planeta onde a fome mais teve redução, olhando seja de 1990 para cá, seja de 2002 para cá, que são os dois cortes que a própria FAO apresentou nesse relatório. Agora, entrando naquilo que eu vinha dizendo, quais são os grandes determinantes para que o Brasil tivesse logrado isto e fosse hoje tratado como referência e como um dos países com políticas mais bem-sucedidas. Então, pegar aquilo que tradicionalmente se pensa, tem fome porque não se produz. O Brasil conseguiu lograr isto no conjunto das suas políticas. Quando a FAO constrói seu indicador com relação à subalimentação, ela olha 41 variáveis diferentes em quatro grandes dimensões. Uma das dimensões é a disponibilidade de alimentos que têm a ver com, no caso do Brasil, como você faz a conta? Tudo que o Brasil produz, menos aquilo que ele exporta, mais aquilo que ele importa de alimentos, tirando aí o que vai de alimentos para alimentação animal. E tirando aí na curva também um percentual de desperdício. Vários desses dados são dados históricos, que eu até acho que mereceriam também uma revisão, como é o próprio dado de desperdício, que é um dado antigo no Brasil. Mas isso nós acho que vamos continuar trabalhando para que os nossos indicadores melhorem. Esse gráfico mostra a disponibilidade de alimentos, nessa forma que eu apresentei para vocês, mostrando o que existe de disponibilidade de calorias dia per capita. Então, você vê que a gente conseguiu aumentar em 10% a disponibilidade de calorias dia para a população, portanto, também do ponto de vista da produção, e também do ponto de vista da disponibilidade, nós conseguimos melhorar nossos indicadores. A FAO levanta ainda um conjunto de outras questões, além desse primeiro item. O que ela destaca como estratégia de combate à fome, no caso do Brasil, como uma estratégia vitoriosa? A primeira, esse aumento de disponibilidade de calorias nos últimos 10 anos, que aumentou em 10%. O aumento da renda da população mais pobre, que era aquela mais vulnerável do ponto de vista da alimentação. Então, tem três questões destacadas. O aumento do número de empregos formais, que, portanto, aumenta também a condição dessa população na rede de proteção social. O crescimento do salário mínimo e o crescimento da rede de proteção social no Brasil com o Bolsa Família, que hoje envolve 14 milhões de famílias. Depois vou mostrar para vocês. Nós temos um material que está disponível, um material recentemente produzido em parceria com o MDS e com o Ministério da Saúde, mostrando o que vem acontecendo com essas crianças que são acompanhadas no Bolsa Família, do ponto de vista da nutrição, não só aguda, como do ponto de vista da nutrição crônica. Tem um elemento que nós destacamos muito, dentre outras políticas, que é a questão da merenda escolar, que, recentemente, vem sendo considerada como um indicador importante de acesso à alimentação pela FAO. No Brasil, nós temos 43 milhões de crianças alimentadas diariamente. Isso corresponde a mais do que uma argentina. Isso é quase a população da França. Portanto, nós conseguimos alimentar no Brasil 43 milhões de crianças na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio. Tem várias novidades com relação à merenda escolar, porque, durante o período da merenda escolar, só era acessível ao ensino fundamental. Hoje, nós disponibilizamos a merenda escolar para crianças em creche, no ensino fundamental e no ensino médio também. e, por isso, o índice cresceu tanto. Em vários lugares, essas crianças recebem mais do que três alimentações por dia, principalmente onde tem ensino integral, que é uma das metas e talvez um dos desafios no próximo período. Mas, hoje, em todas as escolas, tem acesso à alimentação. E o recurso repassado pelo governo federal, ele exige que exista um mínimo de aquisição de frutas, de alimentos frescos. Portanto, não é só repassa o dinheiro e se compra qualquer coisa. Na política de merenda escolar, de alimentação escolar construída pelo Brasil, nós vemos construindo orientações claras do que deve ser oferecido para essas crianças. Então, tem índices mínimos de aquisição de fruta, de arroz, de feijão. Portanto, comida mesmo, não é só lanche ou aquelas misturas que você mistura na água. O Brasil vem migrando para alimentação saudável na escola. Tem várias regiões que já vêm cumprindo também uma diretriz de que 30% dos alimentos adquiridos nas escolas sejam adquiridos pela agricultura familiar, o que não só fortalece uma das nossas estratégias com relação à superação da fome, que é fortalecer a agricultura familiar, como garante que essas crianças tenham acesso a alimentos mais saudáveis, porque são comprados ali naquela região, dinamiza a região. Tem um conjunto de efeitos positivos, esses 30% mínimos exigidos para a merenda escolar. Tem muitos lugares no Brasil que os municípios já compram 100% da merenda escolar, da agricultura familiar, que é uma vitória nossa. Então, a gente destaca muito a merenda escolar como uma das estratégias, dentre outras, porque vocês sabem que tem o programa de aquisição de alimentos, tem o programa de cisterna, tem vários programas que contribuíram para que nossos índices melhorarem. Isso tem muito, mas é que nós estamos destacando os principais. E, como esse relatório da FAO é um relatório que trata de gestão, de governança, o relatório valoriza muito no Brasil esse desenho que foi feito intersetorial, que são vários ministérios no plano de segurança alimentar, que contribuem, que concorrem para que nós tenhamos melhorado a situação de alimentação. Então, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o INCRA, quer dizer, é um conjunto de atores no governo federal, além dessa parceria estados e municípios, hoje nós temos já os 27 estados no Brasil aderiram ao sistema de segurança alimentar. A área de segurança alimentar está se organizando a exemplo do que aconteceu na saúde, na educação e na assistência social em sistema. Então, governo federal, estados e municípios. Então, tem o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que chamamos de SISAM. Hoje, todos os estados já aderiram ao SISAM. Os municípios vêm aderindo crescentemente. Ontem, nós estávamos em uma oficina grande com 100 municípios que aderiram ao sistema organizando como fazer os planos de segurança alimentar, mostrando que nós estamos em uma rede cada vez mais complexa. Por quê? Porque, tendo atingido esses grandes objetivos, nós, na verdade, mudamos de patamar. Então, nós tínhamos construído políticas, que eram políticas nacionais, que permitiram que nós tivéssemos acelerado o processo de redução da fome no Brasil, e hoje nós possamos dizer que superou a situação de subalimentação e de fome no Brasil, chegando a um índice de 1,7%. A FAO considera que, abaixo de 5%, o problema da fome, como problema estrutural, está superado, mas não só ela não acha que nós possamos nos contentar em chegar nos 5%, quanto nós, muito menos, achamos que chegar em 1,7% terminou a nossa missão e a nossa tarefa. Ao contrário, torna essa tarefa muito mais complexa, porque, tendo construído políticas nacionais, como é a merenda escolar, como é o Bolsa Família, como são as políticas de valorização do salário mínimo, acesso a empregos de qualidade, nós temos agora que partir para estratégias muito mais focalizadas, localizar essa população em situação de insegurança alimentar. Então, nós continuamos fazendo busca ativa para aquelas pessoas que ainda não estão no Bolsa Família e para famílias que, mesmo tendo sido alcançadas pelo Cadastro Único, ainda se encontram em situação de insegurança alimentar com os outros elementos, não têm acesso à alimentação de qualidade, não têm acesso ao número de calorias básico necessário para que ela possa se considerar nutrida, quer dizer, tem um conjunto de elementos que tem que agora ser considerado, portanto, a nossa lupa agora tem que ser maior, nosso trabalho tem que ser mais específico. Então, nós partimos agora, como eu disse, para um novo patamar, com mais foco. Várias dessas ações já vêm acontecendo, já vêm sendo trabalhadas. Vou dar um exemplo, que também é um exemplo recente, que ainda não aparece nos dados. Vocês sabem, quando a gente lançou o Brasil Carinhoso, em 2012, nós tiramos a meta de distribuição de sulfato ferroso, a meta de distribuição de megadoses de vitamina A, que tem acontecido, nós hoje temos 9 milhões de crianças no Brasil que têm acesso, tiveram acesso a essa megadoses de vitamina A, que foi distribuída nas campanhas de vacinação, então, a criança era vacinada, e nessas grandes regiões, onde a gente tem concentração de crianças em risco de subnutrição, essas megadoses de vitamina A foram distribuídas. Nós, na semana que vem, anunciamos, junto com o Ministério da Saúde, a última etapa dessa complementação nutricional, que é a distribuição dos sachês, um mix que nós vamos estar distribuindo nas escolas, que é um anúncio que nós vamos fazer a semana que vem com o Ministro da Saúde. Nós estamos agora monitorando essas crianças, por quê? Porque essas crianças pobres, estando no Bolsa Família, elas passam a ser monitoradas, então, a gente pesa as crianças e mede as crianças semestralmente, e, em a criança, não estando com um indicador que nós consideramos suficiente, ela passa a receber também uma atenção diferenciada, é isso que a gente chama de foco. Então, nós estamos agora monitorando e acompanhando essas crianças no detalhe. Estamos fazendo a busca ativa, estamos mudando o patamar de compras públicas, então, agora, hospitais, presídios, quartéis passam também a comprar da agricultura familiar, tendo alimentação mais saudável e fortalecendo a nossa rota da agricultura familiar. Nós estamos com todo um trabalho de alimentação saudável, outro exemplo da saúde, que é um pacto pela alimentação saudável que foi feito com a rede privada, para que a gente reduza alimentos com sódio e com gordura. Isso certamente vai impactar, porque talvez o grande desafio no próximo período para a alimentação saudável não seja a fome, seja a obesidade. Então, nós temos ainda um caminho grande com a agroecologia, com o fortalecimento da agricultura familiar pela frente. Então, como eu disse, um outro elemento muito importante que é destacado permanentemente pela FAO e que, mais uma vez, aparece com destaque nesse relatório é a parceria com os Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional. O Conselho, como os senhores sabem, foi recriado no Brasil no início do governo do presidente Lula. O Conselho aqui tinha sido uma iniciativa importante, que marcou a presença, lembrando do Betinho, que foi um dos lutadores para que a fome fosse combatida no Brasil. Certamente ele estaria feliz fazendo esse anúncio com a gente hoje. Então, o Conselho é um parceiro estratégico na construção de políticas. Parte dessas políticas foi parceria com o Conselho, foi estímulo do próprio Conselho, mas é também um elemento fundamental, porque eles nos controlam e controlam o Plano de Segurança Alimentar, que é o PlanSAM, que conta com mais de 100 indicadores de alimentação saudável no Brasil. Os indicadores da FAO são 41, no Plano de Segurança Alimentar no Brasil, são mais de 100 indicadores para que a gente possa estar acompanhando um plano de segurança alimentar e nutricional. E agora um último... Ah, não. Aqui o gráfico que vocês já conhecem, mostrando que a renda no Brasil cresceu para todo mundo, mas entre os mais pobres, cresceu muito mais, que era exatamente quem estava em situação de subalimentação. E aqui um último gráfico pouco conhecido. Você está com o relatório? Depois eu recomendo para quem queira se aprofundar nessa agenda, esse caderno de estudos está disponível aí na saída? Quem quiser pegar uma cópia e quem quiser pegar no site, que é feito em parceria com as nossas equipes aqui do MDS e do Ministério da Saúde, com acompanhamento... Nós cruzamos todo o cadastro único com o SISVAM. Porque as crianças do Bolsa Família são acompanhadas pelos médicos, então são pesadas medidas. Esse cruzamento mostra o quê? Que a situação de desnutrição crônica reduziu muito. Eu nem vou mostrar esse dado, que é um dado que vocês podem olhar aqui, mostram que as crianças acompanhadas pelo Bolsa Família, à medida que o tempo passa, o risco de subnutrição diminui. Então, a criança com dois anos de acompanhamento, ela tem um índice de desnutrição, o risco de desnutrição, ela com quatro anos tem 50% menos, e mostra que as nossas crianças estão invertendo o indicador dificílimo de ser invertido. Que é o quê? Nossas crianças já estão reduzindo o déficit de altura. Vocês sabem que o indicador de peso, que é o indicador de desnutrição crônica, ele não é o melhor indicador de que a gente tem que estar conseguindo reduzir a fome e a subalimentação de forma sustentável. Porque a criança pode estar aumentando de peso, mas não necessariamente ela pode estar tendo o desenvolvimento físico e intelectual necessário. O melhor indicador para que a gente observe se essa criança está realmente bem nutrida, é acompanhar essa criança ao longo do tempo do ponto de vista do seu déficit de altura. E as nossas crianças estão reduzindo o déficit de altura, ou melhor, dizendo, estão aumentando a estatura média. Essas são as crianças do Bolsa Família. A gente, em quatro anos, já consegue observar esse indicador, você só consegue mexer o ponteiro dele ao longo de décadas. A gente está conseguindo mexer o ponteiro dessas crianças olhando quatro anos. O Brasil não tem tradição em fazer um estudo longitudinal. E a gente está conseguindo fazer esse estudo longitudinal. Ou seja, você pega a criança de zero a cinco, depois você pega de um a seis, depois você pega de dois a sete. Quer dizer, a gente tem conseguido acompanhar essa criança e ver o que acontece com ela ao longo do período. Isso é um estudo tradicional em ser feito em países desenvolvidos. O Brasil tem conseguido melhorar seus indicadores e a gente tem a alegria de poder estar fazendo esse acompanhamento longitudinal agora pela nossa equipe. O Ministério do Desenvolvimento, vocês sabem, que tem uma secretaria que cuida somente de gestão e monitoramento dos nossos dados, para que a gente aprimore cada vez mais nossos indicadores. Então, grandes linhas. Eu acho que é isso. Nós temos muito a comemorar. Como país, não é só governo federal, é governo federal, estados e municípios, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, federal, estadual, municipal, entidades que se dedicaram a essa agenda da fome ao longo desses últimos 20 anos. Eu acho que é uma vitória do país, não só a redução em números absolutos, que eu acho que é uma coisa fantástica poder dizer, que são 19 milhões de pessoas, se a gente olhe de 90 para cá, são 15 milhões de pessoas, se a gente olhe de 2002 para cá. Em termos relativos, uma redução de 82% das pessoas em situação de subalimentação. E o Brasil citado como exemplo a ser seguido. As frases da FAO, as frases do Pnud, as frases de todos aqueles que trabalham com pobreza e com subalimentação no mundo são, se vocês querem saber o que fazer, se espelhem no Brasil. É lógico que todo mundo tem situações diferenciadas, tem detalhes a serem perseguidos, mas o Brasil é um exemplo. Por quê? Assumiu a liderança, colocou isso como centro da agenda, construiu políticas de aumento da renda, construiu políticas de aumento da produção, e construiu políticas do aumento da proteção da nossa população. Portanto, acho que todos nós temos muito a comemorar. Muito obrigada. Ministra, eu queria um esclarecimento. O dado da FAO desse ano é de 1,7% de pessoas com risco alimentar. No relatório do ano passado, a FAO falava em 7%, e eles me reconhecem que era um problema de atualização da metodologia. Eu queria saber se, pelo gráfico que vocês mostram ali, pelo menos desde 2010, já estaria próximo a esse 1,7%. Eu queria saber se vocês têm uma sequência, uma sequência porcentual mais correta, porque a gente não tem como comparar com o relatório da FAO do ano passado, e ele só tem os números de 90, depois de 2000 e agora. Eu queria saber quando o Brasil já... Você tem ideia de quando o Brasil já teria baixado de 5%? Pelas informações que nós temos, em 5%, por esta nova metodologia, a gente estaria próximo em 2006. Lógico que a gente... A própria FAO, vocês saíram de lado com a coletiva, ela trabalha com uma margem. Então, nós estamos falando com um período. É 2006, é metade de 2006, é 2005... Então, em torno de 2006, estaria próximo de 5%. Agora, a gente não chega em 1,7% naquele período. Você vê que a curva continua baixando de forma sustentável, e quanto mais próximo a gente chega de percentuais muito baixos, teoricamente, mais difícil fica esse trabalho. Por isso que eu estava dizendo, agora a gente muda de patamar do nosso desafio. Esses números valorizaram o período que o PT está no governo, mas, pelos dados que a gente tem aqui, a curva vem caindo, pelo menos, desde 1990. O país já vinha em um caminho de vencer a pobreza? Você, primeiro, fazer uma correção. Os números que não estão sendo valorizados, esse gráfico, a FAO escolheu para o mundo todo. Então, se você olhar a tabela da FAO, ela pega 90, 92, depois 2000, 2002 e pega agora. Então, mesmo que a gente quisesse, a gente não teria condições de fazer um outro trabalho. Então, primeiro, não é verdade que a gente está valorizando o período da nossa gestão. É verdade que o Brasil vem em uma curva de redução da subalimentação. Agora, se você olhar também, aproveitando e agradecendo a sua pergunta, dos 20 milhões de pessoas, dos 19 milhões de pessoas que saíram, que mudaram de condição nesse período, lembrando que não são as mesmas pessoas, aqui, aproveitando sempre as orientações da doutora Marta Salomão, não é a mesma pessoa que estava lá em 1990 que saiu da fome agora. Então, naquele período, você tinha 19 milhões, certo? Desses 19 milhões que saíram, 15 saíram depois de 2002. Então, é verdade que diminuiu? É verdade. Agora, se você for olhar a inclinação da curva, gente, então, em 10 anos saem 4, e em outros 10 saem 15. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é verdade. Agora, é verdade também que, à medida que a gente assumiu isso como centro da política e se construiu políticas efetivas para combater a pobreza e para acesso à alimentação, o impacto na redução da subalimentação no Brasil foi gigantesco, o que prova que, tendo política, você consegue ter resultado. Acho que é isso que a gente tem que valorizar e é isso que a gente tem... Por isso que a gente tem sido chamado por outros países do mundo para saber o que a gente fez e o que esses países podem fazer também. Obrigado. Ministra, só complementando a resposta da ministra, é que esses dados, a série completa de 1990 até 2002, ano a ano, vocês podem obter diretamente no site da FAO. Eu imagino que, na publicação que eles disponibilizaram, a tabela A1, que é a única tabela que eles disponibilizam, eles escolheram 1990 porque é o ano base de referência com relação aos objetivos de desenvolvimento do milênio. E aí usaram a série histórica mais recente para acompanhar. Esses dados, eles são convergentes com o conjunto dos dados de pobreza, com o conjunto dos dados de acompanhamento multidimensional que a gente vem encontrando. Agora, depende muito da metodologia. Se vocês observarem, são quase todos os mesmos que acompanharam, por exemplo, o debate sobre o índice de desenvolvimento humano do PNUD, o PNUD tem um índice de desenvolvimento humano, tem um índice de pobreza multidimensional que chega a 0,5%. O Banco Mundial tem um índice de pobreza multidimensional que chegou a 1,6%. Como a fome é um fenômeno multidimensional... Aliás, tem uma coisa que eu acabei não comentando com vocês, que eu queria chamar a atenção, que é um detalhe, mas é no detalhe que a gente acaba vendo também o que é a riqueza do que o país vem construindo. O relatório da FAO, o SOF, que foi disponibilizado hoje às 5 horas da manhã no horário Brasil, ele é um relatório que trata da insegurança, população em situação de insegurança alimentar. Esse é o nome do relatório. O relatório que saiu do Brasil, não sei se vocês perceberam, mas o nome é o inverso. O nome do relatório Brasil, da FAO, é o Estado de Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil, um retrato multidimensional, já refletindo também esse reconhecimento de que nós não estamos trabalhando com uma única variável, um conjunto de variáveis que nos levou a atingir esses resultados. Ministra, bom dia. Demetrio Weber. Eu gostaria de saber, essas pessoas, 3,4 milhões de pessoas, que permanecem no Estado de subalimentação, onde elas estão e o que pode ser feito para elevar a condição delas? Onde elas estão, certamente, distribuídas no Brasil todo, são populações, na nossa avaliação, públicos isolados, por isso cada vez mais difíceis de construir políticas, não são mais políticas nacionais que dão conta desse público. Então, nós temos alguns casos clássicos conhecidos, algumas comunidades indígenas em situação de insegurança alimentar, algumas comunidades isoladas, população de rua, comunidades quilombolas. No caso de comunidades quilombolas, nós temos feito um trabalho específico de busca ativa para esses públicos, que às vezes têm uma situação de insegurança alimentar não só ocasionada por falta de acesso a alimentos, às vezes têm acesso a alimentos, um tipo de alimento só, então a situação de insegurança alimentar não é passa-fome e da barriga roncar, só têm acesso a farinha, a açaí, alguns tipos de nutrientes, e, portanto, acabam não tendo acesso a algum tipo de proteína, e assim por diante. Isso acontece em algumas comunidades ribeirinhas também, que às vezes têm acesso à proteína, a peixe, e não têm acesso a carboidrato. Então, nós já chegamos em uma situação que, quando nós olhamos, como você está trabalhando com um indicador multidimensional, não é aquele caso clássico mais de fome. Então, citando alguns exemplos que nós estamos indo atrás, quilombolas, comunidades indígenas, ciganos, população de rua, então essa ideia de busca ativa é uma ideia importante. Uma outra ideia que é muito estratégica e importante é aquilo que nós estávamos comentando de distribuição de nutrientes, principalmente no caso das crianças, a carência de alguns nutrientes, que é algumas vitaminas, que é acesso a alguns tipos de nutrientes, ele é muito estratégico nessa faixa etária. Também caracteriza subalimentação. A criança não começou a pôr lenta com... Então, a criança tem que ter acesso a... Então, nós estamos, além de estar entrando com alimentação saudável nas escolas, nós também estamos distribuindo nutrientes para conseguir resolver esse déficit, que também acusaria um déficit nutricional. Eu queria também saber se essa redução que ocorreu no Brasil, se o principal fator foi a elevação da renda da população. Olha, você viu ali que tem um... Eu atribuiria esses quatro grandes fatores. Certo? É óbvio que eu acho que a renda talvez seja o que mais tenha acentuado a curva, mas eu continuaria atribuindo esses quatro fatores, porque, em algumas situações, você poderia ter acesso à renda e não ter acesso a alimentos. Então, você tem que combinar essa possibilidade de acesso a alimentos. Então, o Brasil ter aumentado a disponibilidade de calorias com alimentos saudáveis para as crianças, por exemplo, isso não tem a ver com a renda. E eu acho que, para o público infantil, isso teve um impacto muito grande, que é merenda escolar. Tem lugar que você tem arroz, feijão, verdura, fruta, frango, carne. Então, nessa faixa etária, principalmente, esse impacto é muito grande e ele aconteceu fora de casa. Inclusive, contribuindo também para uma melhoria do padrão de renda da família, à medida que você libera uma das refeições principais que a criança já faz na própria escola. Então, voltando. Então, disponibilidade de calorias dia. O aumento da renda, que são três fatores. O aumento do salário mínimo, o aumento de mais de 20 milhões de empregos formais e o Bolsa Família. A questão da merenda escolar. Tem um conjunto de outros que eu coloquei ali naquela questão da governança, que é, por exemplo, o acesso à questão das cisternas, o programa de aquisição de alimentos, que distribui alimentos para comunidades isoladas, para comunidades pobres no meio rural. Você tinha uma situação também de falta de acesso à alimentação em vários espaços no Brasil, que hoje asilos de idosos, que também é uma característica de subnutridos, quando você olha a década de 1980, década de 1990, asilos de orfanatos, vários equipamentos públicos que abrigavam essa população. Agora você já está somando públicos específicos. Passaram a ter acesso a políticas públicas, como é o caso do programa de aquisição de alimentos, que teve um impacto bem importante. Acesso a leite. A senhora disse que vão ser distribuídos sachês para as escolas. O que vai ter nesses sachês? Então, isso aí já aproveito e convido todos para a coletiva que nós vamos dar semana que vem, completando o Brasil Carinhoso, vai ser anunciado pelo ministro da Saúde. São sachês compostos de vários nutrientes, que eu não vou estragar aqui a coletiva do ministro. Nós vamos estar juntos fazendo um balanço do Brasil Carinhoso semana que vem. E a única medida que ainda faltava para completar do Brasil Carinhoso era essa que nós vamos estar anunciando na semana que vem. Não é, Marta? Que dia vai ser, Lígia? Não sabemos ainda. Está. Próximo. E, por fim, ministra, eu achei esse dado do aumento da estatura muito impressionante, mas eu queria entendê-lo. Aqueles dados, eles mostram uma elevação média das crianças de zero a cinco anos. É isso? Ou pega só crianças de cinco anos? Crianças de cinco anos. Você vai ter as duas coisas no estudo, tá, gente? É uma fotografia. Em 2008, as crianças com 60 meses tinham aquela estatura. As crianças com 60 meses, em 2012, foram fotografadas e a estatura subiu. Então, é uma evolução da estatura média das crianças com a mesma idade. Está compreendido? Demetro, eu até recomendo bastante, porque esse estudo é um estudo inédito, ele saiu, foi publicado na semana passada. É um estudo bem importante, vocês vão ter ele disponível aqui. E a gente vai poder detalhá-lo, porque as pessoas que fizeram vão estar nessa coletiva que a gente vai dar com o Ministério da Saúde. A coordenadora da área de condicionalidade da saúde, que é a Patrícia Jaime, e a nossa equipe aqui da SAGE, que fez o estudo. Mas o estudo já vai estar disponível para vocês. Ele olha vários recortes mostrando que essas crianças que são acompanhadas, elas já conseguem mostrar que... A gente tem dois indicadores para a desnutrição, a desnutrição crônica e a desnutrição aguda. A desnutrição aguda já foi superada, que é a fome, que é o déficit de peso. Mas o indicador mais refinado é o de déficit de altura. Você mostra o quê? Que as crianças... A gente está invertendo esse fato histórico de que os pobres no Brasil são mais baixos, que é aquele tradicional preconceito que existia contra os nordestinos, que o Oswaldo Cruz também relatou, falando não só das doenças da pobreza, como mostrando a questão da fome como um dos elementos que contribuíam para que essa população se desenvolvesse menos. Nós estamos conseguindo reverter esse quadro histórico. E é óbvio que você só reverte ao longo do tempo, mas é um indicador que a gente já consegue ter hoje, com resultados hoje. Ministra, bom dia. Marina Franceschini, da Globo News. Queria fazer duas perguntas para a senhora. Lá na FAO, eles disseram assim, que, embora o preço dos alimentos esteja caindo, ainda assim o desafio é encontrar alimentos acessíveis com preços razoáveis. Queria saber se a senhora acha que a inflação, a pressão inflacionária acaba dificultando um pouco a vida das pessoas de baixa renda que precisam comprar os alimentos. E outra pergunta é em relação a brasileiros com sobrepeso e obesidade, que ela disse que tem um número, acho que são 20% dos adultos brasileiros são obesos. Se há uma estratégia do governo também para combater esse outro lado? Ótimo. Olha só, nós, como eu te disse, o trabalho que nós temos feito, e eu acho que é por isso que ele é tão recomendado internacionalmente, que ele é um trabalho que olha o conjunto das questões, por isso eu fiz questão de dizer que não era só renda. A questão de acesso a alimentos saudáveis é uma questão para nós muito importante. Como você garante acesso a alimentos saudáveis para a população? várias formas. Uma delas é garantir que a agricultura familiar, que tradicionalmente produz alimentos, porque nós não estamos falando de commodities internacionais, você tem que ter alimentos variados. Como você consegue ter, melhorar o acesso a alimentos variados? Melhorar acesso à feira. Outro dia estavam, no Nordeste, estavam dizendo, como a gente sabe o efeito do Bolsa Família, esse efeito do fortalecimento da agricultura familiar, é que a feira que antes, naquela cidade pequenininha, durava até as 10 horas da manhã, agora vai até as 4 horas da tarde. Quer dizer, você começa a ter alimentos disponíveis, não é só a questão do preço. Às vezes você quer comprar um alimento e não consegue. Então, nós temos melhorado e diversificado a produção no Brasil. Por quê? Porque fortalecemos a agricultura familiar. Então, você vai em uma pequena cidade, no interior ela tem acesso ao alimento, você vai em uma grande cidade, ela tem hoje acesso ao alimento, o alimento está disponível de forma diversificada. Então, esse é um grande desafio para que a gente tenha alimentos saudáveis. É aquela história que a gente fala, a criança tem que olhar e o prato tem que ter várias cores, que é um jeito simples de dizer que você tem que ter, não pode só ter arroz e feijão. Então, o grande desafio é esse. E o fortalecimento da agricultura familiar no Brasil, a renda da agricultura familiar no Brasil, cresceu 52%, mostrando o que a gente tem aumentado a produção desse produtor que produz principalmente alimentos. Então, esse eu acho que é o grande impacto que a gente está tendo, é o impacto do aumento da oferta de produtos. E aí, situações sazonais, elas não conseguem alterar o que a gente conseguiu conquistar de vitória nesse período recente, aumentar a produção de vários alimentos. A segunda questão, que é a questão da obesidade, eu acho que é o grande desafio para o próximo período. Então, como a gente está conseguindo melhorar a situação da obesidade? Primeiro, fazendo um esforço muito grande de educação alimentar. Educação alimentar começa assim na escola. Então, não ter mais venda de produtos na rede pública, de produtos fritos, é uma vitória. Então, isso a gente tem que aumentar. Vários estados e vários municípios já têm instituído essa diretriz. Eu acho que essa é uma diretriz que tem que avançar para além de onde já foi colocado. ter disponibilidade de alimentos variados na merenda escolar, que acontece cada vez mais um dado que pouca gente conhece. Tem escola no Brasil que ainda não tem cozinha, por exemplo. Isso é um elemento que dificulta essa escola a produzir alimentos. Nós distribuímos quantas mil cozinhas no Brasil carinhoso, Arnaldo? Acho que 15 mil cozinhas. Então, nós estamos, junto com o MEC, junto com a FNDE, fortalecendo que escolas que ainda não têm cozinha possam ter cozinha. Para ter o quê? O multiprocessador, que possam ter fogão, que possam ter freezer, porque, senão, você não consegue ter essa oferta de alimentos. Uma outra coisa aqui... Esse, sim, é um trabalho a miúde, cotidiano. Por exemplo, nós estamos incentivando muito, através do programa de aquisição de alimentos, que as escolas comprem produtos regionais. Então, no norte, que compre castanha do Brasil, que compre peixe, que compre açaí. Por quê? Para que a criança passe a se alimentar de uma coisa que faz parte da sua própria cultura. Isso reduz... Essa é a ideia da alimentação estolar, que as pessoas não vão se dedicar e gostar somente de comer o que chamamos de porcariítos. Então, menos porcariítos e mais alimento saudável. Nós estamos em um trabalho grande comum, no pacto que a saúde vem fazendo com o setor privado. Ele já envolve, hoje, redução de sódio, redução de gorduras. Eu acho que a gente tem que partir para, no próximo passo, um pacto que reduza também, que também envolva a questão de açúcares, que eu acho que hoje nós temos que enfrentar essa questão da obesidade, fortalecimento da agricultura familiar e a questão da agroecologia. Nós hoje temos um marco legal da agroecologia no Brasil, que tem nos ajudado muito a avançar na produção de produtos agroecológicos muito mais saudáveis, produtos frescos, incentivar que a população coma produtos frescos e não produtos ultraprocessados. Essa é uma batalha, essa é a batalha do próximo período, mas nós acreditamos que vai ser vencida, como foi a da fome. Ministra, Humberto, TV Câmara. A senhora consegue apontar algum dos programas como o mais importante, o que mais ajudou a combater isso? Ou, porque a senhora citou, não foi o Bolsa, um desses aí foi o mais importante ou não? Só o conjunto? Não, eu citei quatro. Eu acho que dizer um não seria justo, porque eu acho que a renda, e aí ela é composta por três principais, mas, assim, aumento da renda da população, a pobreza no Brasil, ela tinha cara, gente. A subalimentação no Brasil, ela tinha cara. Não eram problemas genéticos. A população era subalimentada porque era pobre. Era pobre, teve acesso à renda. Esta é uma vitória. Acesso à renda de que forma? Bolsa Família, aumento do salário mínimo, aumento do número de pessoas empregadas com salário digno. Então, aumento da renda, sem sombra de dúvida, é um diferencial. Agora, nós temos que melhorar a produção de alimentos, e nós conseguimos fazer isso no Brasil, de alimentos voltados ao mercado interno, nós conseguimos fazer isso, e nós temos políticas específicas que construíram essa agenda, como é o caso da merenda escolar. É difícil você dizer, porque aí um público de crianças, de quatro a seis anos, teria que fazer um estudo específico, mas eu acho que a merenda escolar pesa tanto quanto a renda. Eu citaria essas quatro grandes questões e fortaleceria essa ideia de que não tem mágica, a gente tem que ter decisão política, e a questão da fome e da pobreza tem que estar no centro da meta do orçamento.